Eu choro com saudade de você, nosso quarto está do jeito que você deixou, nossas fotos sobre a cama, no lençol sinto seu cheiro, sua imagem na varanda, só confunde o meu desejo, mas não perco a esperança, pois quem ama quer voltar, quando o coração balança, não dá pra segurar, você chega assim, feito uma criança triste a chorar, me pedindo o colo louca pra ficar aqui, a sós, no nosso mundo e eu, de braços abertos sou seu redentor, de olhos fechados pra fazer amor, aqui a sós, e outra vez eu choro.